da seguida sem vencer e continua afundado na lanterna. Atlético apresenta muitas falhas e acaba goleado pelo Palmeiras. Para abrir vantagem no G4, Vila Nova faz confronto direto contra o Ferroviário daqui a pouco no Oba. Os gols do final de semana na 18ª rodada do Brasileirão. As informações dos times goianos na Série D. É agora no TBC Esporte. Olá, boa noite para você. Seja muito bem-vinda a mais uma edição do TBC Esporte nessa segunda-feira, dia 26 de outubro. E a gente começa também saudando a audiência da TV Alegre, o que nos acompanha, a Rádio Brasil Central AM 1270 e também a Rádio Brasil Central FM 90,1. Muito obrigada pela audiência de vocês. WhatsApp para você entrar em contato aqui com o programa e mandar seu recadinho, sua pergunta para o nosso time de comentaristas. É o 99229 8580. E eu já falo boa noite para eles, os meus meninos que estão aqui hoje. Boa noite, Daniel Santana. Boa noite, Thaís. Boa noite, Rupert. Dante Keller e amigos de casa, após um final de semana terrível para os clubes goianos, Goiás e Atlético perdendo seus jogos, a gente espera que pelo menos hoje o Vila possa conseguir uma vitória, possa conseguir um bom resultado e salvar aí a honra dos nossos times que não foi um final de semana bom, foi um final de semana para se esquecer. Rupert e Nixon, que saudade de você. Bem-vindo de volta. Ô, Thaís, eu também de você. Um abraço para você, para o Daniel, para o Dante e para você que está em casa. Que o Atlético possa fazer contra o Internacional, na Copa do Brasil, o que ele não fez na partida contra o Palmeiras. Porque Copa do Brasil é uma coisa boa para os goianos, para quem gosta de dinheiro, para quem gosta de competições desse nível. Dante Keller, seja muito bem-vindo também. Obrigado, Thaís. Um abraço para você, para todos ligados na TV Brasil Central, para os amigos Daniel, Rupert. Estou com saudade lá do nosso excreto de ouro da Rádio Brasil Central. Qualquer hora a gente vai recomeçar, né, Rupert? Vai recomeçar. Foram tantos erros pelo Brasil afora, isso não é um privilégio só dos times goianos, não. Tá certo. E o primeiro assunto do dia é o Vila Nova. Mas antes de entrarmos aí nos detalhes do time colorado que enfrenta o Ferroviário daqui a pouquinho, vamos conferir primeiro como é que está a classificação do Grupo A da Série C. A gente tem ali em primeiro lugar o Santa Cruz com 27 pontos, em segundo o Remo com 22, em terceiro lugar o Vila que tem 20, em quarto o Ferroviário, adversário de hoje com 17, em quinto lugar o Manaus com 17 também, em sexto lugar o Jacuipense com 16, em sétimo o Paissandu com 15, em oitavo o 13 com 13, em nono o Botafogo da Paraíba com 11 e em décimo lugar o Imperatriz do Maranhão com 1 ponto. O Vila que enfrenta o Ferroviário daqui a pouco às 8 da noite no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga e o técnico Bolíva falou sobre a expectativa dessa partida. A equipe é muito perigosa, uma equipe que tem uma transição muito boa. A gente vê nos seus enfrentamentos que vem fazendo grandes jogos, mas a gente sabe que a maioria das equipes que vem enfrentar o Vila dentro do OBA são equipes que são reativas, equipes que esperam um pouco mais e o Vila, por jogar dentro de casa, ele acaba tendo que propor o jogo muito mais e a nossa maneira não é diferente de jogar, é dessa maneira que a gente vai atuar. Então sabemos que é uma equipe muito perigosa, uma equipe onde a gente vai precisar estar concentrado, como vem fazendo nos últimos jogos, para que possamos fazer um grande jogo, deixar mais um adversário direto para trás para a gente alcançar cada vez antes os nossos objetivos na competição. A partida que vai começar daqui a pouquinho, a gente já traz as escalações para vocês que nos acompanham, né, Daniel? Dante Keller está com a escalação aí? Não, você falou que estava, vou ter que buscar aqui a escalação. Ô Thaís, é bom lembrar antes da escalação... Aqui, eu estou com a escalação. ...que essa situação aqui, que o Vila Nova se encontra em terceiro lugar no grupo, embora tenha um jogo a menos, que é exatamente o jogo de hoje, deixa o Vila Nova muito próximo, tanto do Ferroviário como do Manaus, que é o quinto colocado, que é aquela equipe que está aí, que pode tirar a classificação. O Vila vai de Fabrício no gol, Celcinho, Rafael Donato, Adalberto, Mário Henrique, Dudu, Paulo Roberto, Alain Mineiro e Rodrigo Alves ali no meio, Alain Mineiro aí voltando ao time, e Thales e Enan na frente, o treinador é o Bolívar. Aí, ó, o que vocês acharam dessa escalação, Rupert? Bem escalado o time do Vila, pelo que tem em mãos, o Bolívar, ele soube mexer direitinho, soube escalar bem o time do Vila para essa partida. Partida muito importante, uma vitória para o Vila vai dar tranquilidade nesse Campeonato Brasileiro da Série C. Alain Mineiro volta a ser titulada. Esse é o detalhe, esse é que é o detalhe do jogo de hoje, a volta do Alain Mineiro. A gente acredita que ele volta com um preparo físico adequado, que ele volte em condições de jogar os 90 minutos, porque não tem a dúvida, é o camisa 10 do Vila Nova. Camisa 10 é a referência de um grande jogador. E ele já foi, em dois anos anteriores, tem todas as condições de dar ao Vila Nova um elan a mais nesses jogos que o Vila pode fazer de agora em diante, principalmente conseguindo a sua classificação para a próxima fase, a fase decisiva. A gente percebe que ele também é um líder dentro dessa equipe, né? Com certeza, com certeza. E fica aí dividindo com o Biancucci as condições de um jogador armador na equipe do Vila Nova. E esperamos que em algumas oportunidades o Vila possa ter, inclusive, os dois jogadores ao mesmo tempo. Não vejo nenhum problema. Quer dizer, quem vê o problema é o treinador do Vila, com quem eu respeito muito bem o que ele faz, o que ele resolve escalar. Mas, para nós, torcedores, o que custa ver dois craques no mesmo time? O que não pode é ter dois pernas de pau no mesmo time. Aí não põe não. Aí não põe não, que não vai dar certo. Se você tiver qualidade, você tem que achar o lugar, né? O bom treinador é aquele que monta o esquema e consegue privilegiar o talento que tem. Não adianta nada ter um esquema formado e você aproveitar jogadores que não estão no mesmo nível daqueles que você vai ter no banco, ou dois jogadores muito bons numa posição. Você deixá-los de aproveitar porque o seu esquema não privilegia isso. Então, que mude o seu esquema. Afinal de contas, futebol é para você poder trabalhar as peças mesmo. Eu, inclusive, gosto quando o treinador tem características de alterar o seu time, fazer ajustes no seu time conforme o jogo que ele vai disputar, pensando também no adversário e não só na sua equipe. Eu acredito que o Bolívar tem talento para isso. Se ele tem algum problema em colocar as duas opções no meio, quando tiver os dois jogando bem e bem fisicamente, é uma escolha pessoal. Não vou criticá-lo por isso, mas eu discordo completamente. Para mim, se privilegia o talento. Espero que o Alan Mineiro esteja realmente bem fisicamente, porque futebol ele sabe jogar. Já, quantas vezes já vimos atuando pelo Vila Nova, vem de uma confusão, vem afrentando altos e baixos, vem oscilando um pouco. Não conseguiu se firmar ainda como titular na equipe do Vila, mas que ele comece agora a trajetória para poder recuperar, porque em boa fase e bem fisicamente, eu não tenho dúvida que é o melhor jogador do elenco do Vila Nova. Agora, a torcida do Vila, viu, Thaís? Ela tem que ter paciência. Paciência, porque o Alan Mineiro, ele está muito tempo sem jogar, muito tempo se recuperando de uma contusão, passou por uma cirurgia, então a torcida do Vila tem que ter paciência, porque ele não vai aguentar correr 90 minutos, ele não vai aguentar o tempo todo. Então, vai ter que ter paciência com o Alan Mineiro. O Romário Miranda está aqui ansioso lá de Bela Vista, torcedor do Goiás, não está nada satisfeito. Ele está querendo saber se o Goiás, com esse time que tem aí na A, se ele subiria da B para a A. Difícil saber, o time nem tem jogado, né, de uma forma satisfatória para a gente. Mas torce hoje para o Vila Nova aí que vai dar mais certo. E falando em Vila. Só para a gente continuar no Vila Nova, a escalação do Ferroviário, que é o Genivaldo no gol, Olávio, Vitão, Willem Machado, Thiago Costa, Jorginho, Magno, André Mensalão, esse nome é um pouco complicado, Wesley, Siloé e William Lira. É o time que vai enfrentar o Vila logo mais às oito da noite. A gente fala aí um Ferroviário que é um adversário indigesto para o Vila, afinal de contas goleou a equipe colorada esse ano na Série C, já eliminou o Vila dois anos atrás numa Copa do Brasil. Lá no Vila evita-se falar em revanche, mas como vocês acham que a equipe colorada vai encarar esse adversário dessa noite? Eu acho que é natural que você tenha um fator emocional maior do que nas outras partidas. Não só por ter sido goleado, mas por ter sido a única partida que o Vila Nova, o único adversário que deutou o Vila Nova até agora nessa Série C. Então eu acredito que isso é uma motivação sim para poder buscar a vitória, poder buscar vencer o Ferroviário. Não acredito que o jogador entra pensando, olha, temos que golear, isso é questão de honra, nem nada disso, mas eu acredito que sim, você se motiva mais para entrar e vencer aquele que te venceu, para mostrar que você tem condições de ser melhor do que ele. Acho que isso é a base do esporte, é justamente você, às vezes não conseguir uma vitória, não ir bem, não estar bem preparado, trabalhar, treinar, voltar e vencer aquele que te venceu e isso é uma conquista. E eu acredito que o jogador pensa nisso sim. Dante, eu quero que você faça uma avaliação para mim do trabalho do Bolívar. Ele está completando oito meses à frente da equipe colorada hoje, ele que estreou no dia 27 naquele jogo lá da Copa do Brasil que o Vila foi eliminado, ele tem ao todo 15 partidas oficiais, 6 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. Não, o trabalho do Bolívar é considerado ótimo. Muito bom o trabalho dele diante de uma equipe que vinha tendo uma série de dificuldades desde o ano passado, o Vila Nova não conseguia se firmar com seus treinadores, era uma troca de técnico a cada três jogos o Vila trocava de técnico, agora não. O Bolívar se mostra seguro na hora de fazer uma entrevista, na hora de conversar com o torcedor, com a imprensa, ele se mostra seguro para fazer uma alteração, para dar uma declaração. O Bolívar é o técnico certo para o Vila Nova, o Vila Nova está usufruindo bem do trabalho dele e ele está usufruindo de um trabalho de iniciar como treinador, porque afinal de contas é só um início na carreira dele e os dois estão se dando bem, Vila Nova e Bolívar. Rupert, é um trabalho bom, você concorda? Bolívar que busca o primeiro acesso na carreira dele como treinador, o que você acha que o Vila precisa melhorar dentro de campo hoje para conseguir refletir esse resultado? O trabalho do Bolívar até agora é bom, é um trabalho convincente e do jeito que ele está administrando, o trabalho que ele está mostrando no momento, é trabalho para acesso, é trabalho para levar o Vila de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. O Vila tem que continuar jogando do jeito que está jogando, essas duas últimas partidas. O ataque voltou a fazer gols, o ataque voltou a jogar, você pode ver que tinha um tempão que atacante do Vila não fazia gol, aí agora nos últimos jogos os atacantes estão fazendo gols. Bom para o Vila, bom para o esquema montado pelo técnico Bolívar. Bom, esse Vitor Monteiro não é aquele Vitor nosso aqui, o Vitinho? É. Vitor, está aqui no meu Instagram, mandando informação. Abraço para você, meu filho. Gente, eu quero pedir para quem está nos acompanhando na nossa audiência, mandar mensagem no nosso WhatsApp no 992298580, dando palpites sobre essa partida de logo mais entre Vila Nova e Ferroviário. Daqui a pouquinho eu vou saber daqui dos meus comentários o palpite deles. E falando em atacante, o Vila que acabou negociando, o atacante Lucas Silva, ele chegou a ser titular aqui no campeonato goiano, mas acabou perdendo espaço e foi negociado junto ao Mirasol e o Vila não revelou valores, mas vai ficar com um percentual do jogador. E aí, o que vocês acharam dessa perda? Ô Thaís, essas coisas precisam ser melhor esclarecidas. O Vila Nova, ele faz as coisas de uma forma tão escusa, tão... Como assim vai liberar um jogador que era ídolo até poucos dias, antes de ir para São Paulo disputar a dois, parece? Ele era ídolo do Vila Nova aqui no campeonato goiano, um jogador querido pela torcida, um jogador que dá velocidade para o ataque do Vila Nova. Agora, se ele não estava satisfeito, então chega também e divulga. Não, ele não estava satisfeito, ele foi jogar no aspirante do Vila Nova. Talvez isso tenha incomodado tanto ele como o seu empresário. e ele volta para São Paulo. Aí volta de graça. Ué, o Vila não está precisando de jogador? O Vila não é um time pequeno que com jogadores desse nível ele tem que manter? Falta alguma coisa de um trabalho para colocar o jogador na linha, colocar o jogador mais motivado e, por favor, presta conta, né, cara? De graça, Dante? Não. Hoje em dia você não negocia ninguém, assim, de graça, ó. Não, faz o seguinte, você leva, depois se der você paga, eu estou tranquilo aqui mesmo, não estou precisando de dinheiro, não. É, Daniel. Não tem campeonato. O Vila Nova, o que ele tem reclamado esse ano, o que tem reclamado nessa Série C, especialmente, é a questão financeira, principalmente devido à paralisação, a proibição do público nos estádios devido à paralisação da pandemia, né? Então, eu acredito que se o Vila Nova tem como bandeira que o público retorne aos estádios e tem reclamado muito da questão financeira, da falta que essa verba faz nesse momento, ele vai negociar seus jogadores, acusa de nada, essa história está muito mal explicada e eu não vou tecer nenhum comentário aqui para acusar ninguém, porque eu realmente não tive acesso a todos os detalhes da transação, inclusive, pela assessoria oficial do Vila Nova, o Vila Nova não se pronunciará sobre essa negociação, quais são os detalhes dessa negociação. Mas, em breve, e nessa semana, nós vamos ter convidados do Vila Nova aqui e eu quero saber como que foi feito e o porquê que o Vila Nova acabou liberando os jogadores até onde a gente sabe, sem custo nenhum. Vitor Lins manda aqui, 2x1 para o Tigrão e pergunta, Alain Mineiro, encontrei ele outro dia na cidade e achei ele fora do peso, ele já perdeu o peso? Essa é a pergunta do telespectador. Eu acho que ele já perdeu o peso, é normal que o jogador não estivesse no melhor do seu físico, porque ficou muito tempo parado, o próprio futebol estava parado e ele ainda tem o problema da contusão também, mas pelo que eu vi nos treinamentos, eu acredito que ele já perdeu sim, é um jogador que é jovem ainda, ele não é um jogador de muita idade, não tem tanto problema assim para poder se recuperar fisicamente. Acho que isso é questão de detalhe. O que me preocupa mais, Dante e Rupert, não é a questão física em si, mas é a questão do tempo de bola, de retornar, voltar ao entrosamento que ele precisa ter com o time. Isso para mim é mais preocupante do que a questão física no Alain Mineiro. Eu acho que o Alain Mineiro precisa entrar de vez numa condição de melhor preparado fisicamente. Ele é um jogador de futebol profissional, ele depende do seu preparo físico para desempenhar a sua função. Essa pergunta do torcedor, ela é muito... ela chega na hora exata. Uma coisa é certa, os preparadores físicos, o treinador precisa exigir que o Alain Mineiro entre em forma para que ele possa ser titular do Vila. Se ele entrar em campo, não corresponder e tivesse se mostrando um jogador um pouco acima do peso, todo mundo tem condições de cobrar dele. Boa noite, Thaís e rapazes. Acho que o Alain Mineiro e o Biancucci devem jogar juntos. Por que o técnico não vê isso? Carlinho do Centro de Saúde da Família, a última pergunta aí antes do palpite de vocês. Olha, na verdade, são dois jogadores com a mesma característica, são dois jogadores habilidosos. Não vão jogar juntos no Vila, mas sob o comando do Bolívar não... Assim, deixando assim, há pouco eu fiz uma brincadeira, não cabem dois jogadores ruins, mas a gente tem que ter um pouco de compreensão também com a ideia do técnico. Se você coloca dois jogadores que não ajudam na marcação, as coisas podem ficar ruins para o time. O futebol hoje exige que o jogador participe e ajude na marcação. Se o treinador conseguir com que eles ajudem na marcação, pode colocar os dois juntos sim. Ou em uma hora que o time estiver aí precisando de prender a bola, de gastar o jogo, gastar o tempo e de tabelar, aí sim, fica melhor ainda para colocar os dois jogadores juntos. Esse negócio de falar que não dá de jeito nenhum para jogar juntos também está errado, né? Absolutamente errado. Eu disse aqui que era uma questão de opção do treinador e até aí o respeito, agora a atitude dele de colocar o Alain Mineiro para entrar, ela tem que ser pensada não só no Alain Mineiro, mas pensada também no Biancucci, como o nosso telespectador disse. Por quê? Até onde eu sei, ele não tem problema físico nenhum. É uma questão de opção do Vila Nova. O Biancucci. O Biancucci. Ele não foi bem no último jogo, né, Daniel? É, mas... Ele não foi bem no último jogo, é diferente de não ter ido bem na competição. É verdade. Ele vem jogando bem na competição. Aí não vai bem, um jogo já é sacado do time, como que isso fica na cabeça do jogador? Aí só o Alain Mineiro não entra bem, depois vai retornar o Biancucci. Então é arriscado da parte do Bolívar fazer esse tipo de substituição, ele tem que estar ciente do que ele está fazendo. Dá para pedir palpite para o jogo, Rupert. 2x0 o Vila. Dante. 3x1. Daniel. 3x0. Tá certo, vamos... Amanhã a gente mostra quem acertou aqui esse placar. Agora vamos de Atlético. Ontem o Dragão perdeu 3 jogos de invencibilidade, cometeu várias falhas na defesa e acabou sendo goleado pelo Palmeiras. Vamos ver os lances. A primeira investida foi paulista, quando Rony cruzou rasteiro para a área e Zé Rafael isolou. Aos 19, escanteio para o Dragão. Wesley deu um chutão para afastar da área, Gabriel Baralhas e Dudu trombaram e a bola ficou com Wesley, que arrancou livre do campo de defesa até bater rasteiro na saída de Jean para abrir o placar para o Palmeiras. Aos 25, Jean errou o passe, Zé Rafael aproveitou e passou para Luiz Adriano, que rolou para Rafael Veiga, que acabou bloqueado na hora do chute. Aos 42, Rony roubou a bola de Dudu, arrancou e bateu rasteiro cruzado, parando em defesa de Jean. Nos acréscimos do primeiro tempo, Chico cobrou falta com efeito e a bola carimbou a trave. No segundo tempo, nova falha atleticana e novo gol do Palmeiras. Jean errou o passe e mandou no pé de Luiz Adriano, que dominou e bateu rasteiro. 2 a 0. Aos 12, Janderson recebeu no lado direito da área, deu meia lua em Felipe Melo e bateu forte, cruzado, mas o Everton pegou. Seis minutos depois, Gabriel Menino lançou rasteiro para a área, Luiz Adriano antecipou a defesa e finalizou no alto. Atlético 0, Palmeiras 3. Rony fez bela jogada individual, passou por dois marcadores, entrou na área e bateu rasteiro para fora. Chico recebeu na área, puxou para o pé direito e bateu cruzado, também para fora. No último lance, Zé Rafael rolou para Lucas Lima, que bateu colocado na entrada da área e carimbou a trave. E o técnico Eduardo Souza comentou sobre a falha do goleiro Jean e falou também do trabalho que é feito de toque na saída de bola, ao invés de apostar nos chutões. Quando a gente conseguiu construir de trás e fazer até gol, saindo bola do Jean, vídeo alguns gols contra o Fluminense, Copa do Brasil, próprio Flamengo e outros. Então, ele tem essa característica, os dois zagueiros têm a característica de construção. Claro que a gente sabe que, em determinados momentos, é melhor você não correr o risco, você fazer uma bola longa. No jogo, principalmente do Santos, que nós sabíamos da característica do Santos, nós utilizamos mais a bola longa e até ouvimos algumas situações que perderam um pouco da característica, que é essa construção do goleiro. Então, tem jogos e jogos. Então, é minimizar. A gente sabe que os adversários também estudam. Então, na situação, às vezes que você está apertado, é melhor você fazer uma bola longa. Mas, em muitos momentos, nós construímos bem de trás. Nós não podemos também perder essa característica. Mas, enquanto uma equipe como o Palmeiras, a gente sabe que um erro pode custar, como foi hoje. Mas, vamos continuar trabalhando nessa situação. O Jean tem essa característica muito boa. E é só minimizar um pouco esse, em alguma situação de pressão, para que a gente possa não errar novamente, como foi hoje. Pois é, Silvio. No treinamento, eles tomam a decisão correta, que é evitar o chutão. Ali, na hora do sufoco, acabou cometendo a falha. Como vocês analisam? Não cumpri, muitas vezes, o que é treinado. Erros individuais. O Atlético, ele errou demais. Seus jogadores erraram demais. Foi um jogo muito abaixo da média do Atlético. E é até interessante, porque quem vê o placar pensa assim, o Palmeiras fez um grande jogo, deu um show, goleou. O Palmeiras também jogou muito mal. O problema é que o Atlético, além dos erros individuais, não conseguiu se encontrar em campo. Esteve esse erro do Jean aí, que prejudicou muito o Atlético. Aliás, é a segunda vez que o Jean sai jogando errado, sai com a bola e sai errado e prejudicando o time. Fez isso contra o Bragantino. Levou um gol de coberta e agora, novamente, ele tem que treinar mais essa saída de bola. Não acho que é nada para se desesperar, sabe? O Atlético, ele realmente está se ajustando ao longo da competição com algumas perdas de jogadores. Teve o Baralhas aí que chegou e ainda está conhecendo o time. Também você não pode dizer que não serve para o Atlético. Mas sim, tem que repensar algumas coisas. Mais filosofia de treinamento, algumas coisas que o Atlético precisa treinar individualmente com os seus jogadores também. Eu falei aqui, desde a saída do Wagner Mancini, que eu gostaria que o Atlético já tivesse contratado um treinador experiente de Série A, que já pudesse estar treinando com esse elenco. Nós estamos aí caminhando já para chegar no segundo turno do campeonato. O Atlético ainda não definiu essa situação. Porque o que acontece? Se o Eduardo, que é o interino, fica mais dois, três jogos com resultado ruim, aí o Atlético tem que substituir e vai atrás de qualquer um no desespero. Vai trazer qualquer treinador. E já que vai ter um treinador, que traga logo, que dê tempo para esse treinador trabalhar, para conhecer o elenco, porque o Atlético tende a oscilar quando chegar um novo treinador para o time. O que está faltando é isso. Principalmente para entender quais os motivos que levam o Atlético a jogar tão mal em casa. O Atlético falou que não jogaria imediatamente no Ascioli, porque o time não está acostumado a jogar lá, precisa conhecer melhor o campo que foi trocado, se adaptar. Mas o Atlético tem jogado tão mal em Goiânia que não faz diferença se ir para o Ascioli ou não. É interessante como o Atlético muda, vira a chave quando joga fora ou dentro de casa. Pupert, com essa derrota, o Atlético se vencer tinha a chance de chegar até a sétima posição, 25 pontos, mas acabou estacionando ali nos 22. Você acha que foi a pior partida do Atlético? Foi, foi a pior partida do Atlético e o Daniel tocou num assunto importante. A questão do treinador. O homem é um treinador de categoria mesmo ali fora, para dar bronca, chamar a atenção do jogador, para colocar o jogador no jogo de novo. Porque alguns atletas do Atlético sentiram o baque, tomou um gol, tomou o outro, sentiram. E aí não está lá o treinador, aquele treinador que tem moral para falar, para cobrar dos jogadores. Está faltando isso no banco do Atlético. O Adson, ele está tendo calma, mas a calma demais dá conta para contratar um treinador. O Eduardo é bom treinador, mas está começando. Ele está começando uma carreira no Atlético. O Atlético está precisando, urgente, de um treinador experiente. O Daniel comentou aqui que o Atlético tem dificuldade de vencer em casa. Venceu só o Flamengo na abertura 3x0, depois o Bragantino por 3x1 e o Fluminense 3x1, conquistando ali a vaga das oitavas de final da Copa do Brasil. Então, realmente, jogando no estádio Olímpico, não está rendendo. O Thaís, o Atlético, ele não está rendendo diante de equipes de um grande porte. Palmeiras é um outro Palmeiras. Ele vem de uma vitória de quatro. E ele chegou pegando um problema. Aquele jogador Baralhas, ele atropelou o jogador, o lateral direito do Du. Ele provocou toda a primeira jogada. E no lance de ansiedade, na sua estreia, foi querer resolver a situação, espanando tudo. E uma bola atropelou o seu companheiro e deixou, numa falha clamorosa, todo mundo na mão. Foi o rapaz, por causa de uma intranquilidade. Na estreia, cometeu um erro. Um outro erro cometeu o goleiro de passar uma bola para o adversário. Quantas bolas ele passou para que o Atlético tivesse lucro? Quantas bolas ele deu balão? Hoje eu estou ouvindo gente dizer que ele não dá balão, não. Que ele não faz ligação direta, não. Então, não estão vendo o jogo. E outra coisa, acho que o Atlético jogou bem, acho que o Palmeiras jogou bem. O jogo não foi ruim. É só você olhar os melhores momentos. Foram vários lances de um jogo de 3x0, em que o Atlético também teve uns 3 ou 4 lances. Não pode ser ruim. Vem cá, o treinador não fez falta nenhuma, não mudou nada. O time é do mesmo jeitinho. Teve duas infelicidades. Concorda, Daniel? Não, meu comentário é totalmente oposto ao comentário do Dante. Para começar, eu não vi esse jogo brilhante das duas equipes. Acho que os dois times jogaram mal. O Palmeiras, para mim, está muito aquém do que se espera dele e dos jogadores que tem contratado. Também é outro time que precisa de um trabalho técnico urgentemente. O 3x0, a quantidade de gols, pode parecer que foi um brilhante jogo. Mas, pelo contrário, os 3x0 foram construídos em erros individuais do Atlético. Porque, senão, o jogo não teria esse resultado. Assistir o jogo, por isso, eu acabei tendo uma visão diferente da do Dante, apesar de respeitar a visão errada que o Dante teve. Eu também assisti o jogo. E se você fizer... Eu te respeito, apesar de você estar errado. Certo. É porque, talvez, você veja um jogo de futebol e não observe quantas bolas na trave. Você não observe as defesas, as bolas que poderiam ser concluídas para gol, que a bola acabou saindo, raspando a trave. É esse tipo de coisa. Muita gente realmente olha, mas não vê. Isso é normal. Sabe o que eu ouvi hoje? É. É um negócio interessante. O Atlético jogou mal porque estava ligado na Copa do Brasil. Você já está esperando o jogo com o Internacional. Pô, gente. Primeiro o Palmeiras, depois o Inter na quarta-feira. Mas eu acredito que não exista isso, não. Primeiro porque o Atlético entra nesse jogo contra o Internacional como um franca-tirador. Se o Atlético perder do Internacional, o clube está liderando o Campeonato Brasileiro. Não é nada para estranhar. Como perdeu aqui já no Brasileiro. O Internacional é o favorito, então não vejo que o Atlético estaria perdendo noites de sono para enfrentar o Internacional, não. O que eu acho é que precisa de um treinador para poder justamente treinar o time. O que a gente disse aqui? O Dante disse, nesse ponto a gente concorda. O Atlético sofreu com erros individuais. Onde você corrige os erros individuais? Corrige em treinamento, em campo, com os jogadores. E o Atlético está precisando disso. Abraçando a audiência aqui do Fernando Pires, Maia, que mandou um abraço para ele, para a esposa. Boa noite, Thaís. Sou Clemilson Félix, moro no Jardim Presidente. Pergunta para o Dante se o Vila é um dos favoritos ao acesso. Sim, ele é um dos favoritos. Ele está entre os quatro que vão subir para a próxima fase. Desses quatro, do outro grupo também, outros quatro, oito, já vão ser divididos em dois grupos de quatro. E nesse grupo da próxima fase, ficou muito mais fácil, não tem aquele problema de um mata-mata. Então, os dois primeiros colocados já sobem. Então, o Vila é, sim, favorito para subir. Não significa que já subiu, não significa que é o melhor time, nem nada. O Vila está em condições de subir, subir bem. E a última aqui, o Vitor pergunta. Thaís, pergunta para os meninos se o jogo do Dragão será no Castelo do Dragão. Não será esse, né, Daniel? Ainda não. Ainda não, apenas do Corinthians está previsto. Isso, o jogo será no Olímpico. O Atlético, eu não tenho essa confirmação, vocês podem me ajudar, mas o Atlético, na sexta-feira, ele iria receber a liberação da CBF. Eu não sei se isso já aconteceu. De qualquer forma, o Atlético, como eu disse aqui, anunciou que vai treinar dentro do Olímpico, dentro do Antônio Ascioli, adaptar os jogadores ao campo, para depois voltar a jogar lá. A previsão otimista é para que seja no jogo contra o Corinthians. E outra coisa, Thaís, não faz muita diferença jogar no Ascioli, que está muito bem arrumadinho, mas que o Olímpico também está. O gramado é bom de um, do outro também é. Não tem a questão do público, então não vai fazer muita diferença agora. Não vale a pena arriscar uma inauguração de geradores de energia, como já aconteceu em outra oportunidade. O Atlético acabou perdendo a possibilidade de... Já passou vexame com o negócio de energia. Então não é bom arriscar mesmo, é ir com calma, não tem pressa. É isso aí, agora você fica com calma também na audiência, que daqui a pouco a gente volta para falar de mais futebol para você. Até já.